Bira Imóveis, Vitória da Conquista, Bahia. Trazemos hoje para você uma excelente opção de casa à venda no condomínio Alphaville 1. Imóvel composto de dois pavimentos, sendo o pavimento térreo com sala para três ambientes, cozinha, lavabo, espaço gourmet, área de serviço e depósito. Imóvel com excelente iluminação e ventilação, com uma integração completa entre os ambientes. Cozinha conectada com a sala de jantar, espaço gourmet e área de serviço com depósito. Imóvel com excelente acabamento. Esquadrilha em alumínio anodizado branco, pintura eletrostática branca. Que proporciona essa linha de fechamento em esquadria, uma ótima vedação. Um imóvel especial, aconchegante, agradável. Um excelente imóvel para você investir ou residir com sua família. Escadaria em degraus flutuantes, guarda-corpo em vidro temperado e perfil inox. Contendo o pavimento superior, quatro suítes, sendo três destas com varanda e duas com closet. Em vários ambientes, possui rebaixamento de teto com detalhe. Banheiro com projeção para duas duchas, dois banheiros, dois chuveiros. E espaço reservado para a banheira. Segunda suíte. Também seguindo o padrão com detalhamento no rebaixamento de teto. Esquadrilhas, conforme já relatada, de excelente qualidade. Banheiro com acabamento impecável e box na linha Elegance e vidro da linha Blindex. Terceira suíte com varanda. Mesmo padrão de acabamento em todos os sanitários. O corredor de circulação entre as suítes possui iluminação e ventilação própria. Estamos agora na quarta suíte. Com closet e varanda. Bira Imóveis. Você conhece e confia.